Salve, salve galera, boa tarde, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vou apresentar para vocês a Mariana, é isso aí galera, ela vai se jogar do avião conosco vamos lá, conhecê-la Olá, você é a? Marina Marina, não é a Mariana, Igor, falei Mariana ali Todo mundo confunde Sério? Então tá bom, perdoado Conta pra mim, aonde você vai assim vestida de astronauta, toda amarradona É, pro lado do avião É, e como surgiu essa ideia? Um sonho loucura, que foi apresentado pela namorada Na quarta minuta eu vou sentar e você vai sentar na minha frente Pode vir, venha Aí garota, já estamos embarcados E aí Música 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 Eita! Eita! Música na longura, galera! Uhul! Aê, garota! Que bom! Tá bem? Uhul! Uhul! Falta juízo nessa cabeça, galera! Vamos tentar! Pode? Maravilhoso! Além desse contato! 10 blocos para o pescoço! Eita! Eita! Maravilhoso! Uhul! E aí, como foi? Foi lindo! Demais! Bom, né? Pular sem ver e de repente sem ver a adrenalina palpitando! Incrível! Valeu, garoto! Primeiro de vários? Primeiro de vários! É isso aí! Aguardamos vocês! Até a próxima! Valeu, galera! Que é da livre! Vem pra cá! Valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso! E eu pularia de novo, Carol! Não sei como é que eu fui de parar aqui, não! Quando lhe falaram, eu fiquei com pé atrás de piscina, confoto e muita adrenalina pra mim! Tchau! 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 Tchau!